Ele está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, o prestador de serviço do DR, que foi atropelado na SP-425, a rodovia Assis-Chateaubriand, em Guapiaçu. Foi ontem isso, eu vou chamar agora a nossa repórter, Melissa Alcântara, ao vivo, conta como foi esse acidente, Mel Assis-Chateaubriand, que direto está passando por reformas, até mesmo a gente vê várias equipes recolhendo materiais e o risco é muito grande. Conta para a gente como é que aconteceu isso. Bom dia. Oi, Sandro, bom dia para você e para todos que assistem ao Primeiro Impacto Interior. Olha, Sandro, a informação é de que esse funcionário aí da equipe de conservação e limpeza do Departamento de Estradas e Rodagens estava atravessando a pista para entrar em um micro-ônibus do outro lado, então, da rodovia, quando foi atropelado por um caminhão. Com impacto, ele foi arremessado e ainda ficou na rodovia, o corpo estendido ali na rodovia, todo machucado. E um carro que vinha ali, passava ali pelo local, nesse instante não conseguiu frear e esse funcionário foi atropelado mais uma vez, Sandro. Ele foi socorrido, encaminhado para o pronto-socorro de Guapiaçu, precisou ser entubado, mas por conta ali da gravidade da situação, ele foi encaminhado e trazido aqui para o hospital de base de Rio Preto. E você falou, não é, sobre o perigo da Cixa-Tobriand. O Alcir e eu estávamos, esses dias, essa semana, ali em Olímpia, bem no trevo, Sandro, esperando para atravessar, ali no trevo principal. E um carro estava na nossa frente, vinha uma carreta e esse carro saiu. Saiu, mas foi bem devagarzinho, sabe como se perdesse a força? E por um triz, ele não foi atingido por essa carreta. A gente parou depois que atravessamos a pista, perguntamos para esse motorista se estava tudo bem, ele tremendo, falou que o carro realmente falhou e que ele ficou com medo de que não conseguisse atravessar a tempo. Mas são vários os exemplos, não é, Sandro, que a gente traz aqui do perigo das estradas da nossa região. É, a Cixa-Tobriand, de Iguape-Açú a Rio Preto, ela é duplicada. Mas de Iguape-Açú até a Olímpia, que tem um movimento muito grande, ela não é duplicada, é pista simples. E várias pessoas, a gente que trafega todos os dias aí pelas estradas, vê pessoas tentando atravessar, não só os funcionários do DR, tem muitas moradias, muitas chácaras, né, e também muitos carros tentando fazer a travessia, porque são muitos acessos, né, Mel? Como você disse, chegando em Olímpia, são pelo menos três acessos. Existe um trevo sendo feito lá, o trevo principal, o antigo é Kutrag, que entra para a Olímpia, mas tem outros muito perigosos e não é de hoje que a gente relata, infelizmente, muitos acidentes com mortes. É uma estrada muito perigosa, né, para todo mundo, né, Mel? É sim, Sandro, e no caso desse acidente de ontem, o passageiro do caminhão também ficou ferido, viu? Ele foi atingido por estilhaços de vidro e teve ferimentos nos olhos e aí precisou ser levado também para o pronto-socorro ali de Guapiaçu. E, Sandro, os dois motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro e o resultado foi negativo para a ingestão de álcool. E a perícia esteve no local e a polícia agora vai investigar, não é? Se tem algum culpado aí nessa situação. É, o que a gente pede aqui é para que o pessoal sinalize a estrada quando tiver homens trabalhando, né, quando tiver obras, porque são muitas obras realmente, né, direto. Essa estrada que é muito movimentada, né, está passando por reparos na sinalização, pintura ou então recapeamento, né, é importante realmente ter sinalização bem antes e os motoristas ficarem atentos quando tiver alguma movimentação, respeite, né, porque tem muita gente trabalhando ou seguindo aí para pegar um ônibus no outro lado da pista, então pode acontecer. Muita atenção para que não aconteça acidentes como esse. A gente está aqui na torcida para que esse trabalhador se recupere. Muito obrigado, Melissa Alcântara, com a informação...